Lamento muito, mas faz necessário apresentar nesse instante requerimento à V. Exª ao relator, pelo indiciamento do senador Luiz Carlos Reis, pelos mesmos tipos penais que foram atribuídos a outros parlamentares federais, que da mesma forma, reiteradamente, disseminam notícias falsas que impactam na vida. Eu sou senador pelo Estado de Sergipe, com muito orgulho, me criei no Estado de Sergipe, cheguei lá com 8 anos de idade, mas sou gaúcho de nascimento. O senador Luiz Carlos Reis é um homem respeitado no Estado do Rio Grande do Sul. O que ele fala repercute na vida das pessoas. Essa comissão, a ciência, os livros, a imprensa, todos já apresentaram um volume imenso de informações que mostra que esses dados que o senador repete aqui são falsos. Mas, infelizmente, o eleitor do Reis, lá no interior do Rio Grande do Sul, ele vai entender que é verdadeiro, porque ele está abrindo a internet e está vendo o senador Reis repetindo todos os dias, sem nenhuma reprimenda. Essa CPI teve a coragem de pedir o indiciamento do presidente da República, do líder do governo. Não pode fechar os olhos com relação ao comportamento do seu colega parlamentar, senador da República, que repete reiteradamente a mentira como forma de desinformar o cidadão.